Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui reidoscoins.com.br Olá meus finos senhores Cala a boca que você não sabe, você não faz parte Vamos jogar privada louca Você não faz parte do meu bonde Você não faz parte dos finos senhores Eu faço parte da privada Tudo bem, eu sei que você é um cocôzão, mas Você não faz parte dos finos senhores Nossa mano, ela estraga prazeres rapaziada Ela estraga a nossa Como que eu posso dizer mano A nossa Nossa guilda mano O nosso grupo A nossa aldeia dos finos senhores Dos cabeças de pedra É nós família, bora, bora Os finos do vinhozinho mano Tá ligado? E essa canguru perneta manca Sem pele Sem pele Sem pena Pombão Vamos sobreviver a mim Sua pomba Bora, bora Eu não vou botar jogo da privada Ah, vocês que escolhem não posso escolher não? Então vou escolher parkour Pô, você tá bem carnaval mim Eu tô mano, tem que entrar no clima Tem que entrar no clima, mas eu ainda continuo fino Ah, você não tem essa cara A gente também com essa carranca horrorosa Cala Para de falar do fim O nariz parece um tobogã Olha lá É pra cheirar o ser Ah, você quando amanhã Quando você acorda de dia Com essa cara feia Ah é? Eu vou mostrar a mamãe aqui Rapaz, olha pra vocês Toma aí Deixa eu pegar uma esquina aqui Mamãe quando acaba de acordar Cadê a mamãe aqui quando acaba de acordar? Não tem, não tem Aqui ó Elefante rosa Parece o ser Parece o bota-murrosa Essa é a Isa É a Isa Nem eu não É a Isa Bonitinha, cheia de reboco Não é eu não Aí, o Isa Tá tirando onda Ô nenê Não é eu não Nenê, tirou onda com o teu nenê Namora Olha que linda Nenê Nenê, eu não deixava nenê Não deixa Ah, a Isabela é muito boazinha Ela deixa a mamãe humilhar ela, mano Ela parece que gosta Ela é boazinha igual eu Ela gosta de ser humilhada Mas é boazinha Entendeu? A Isabela gosta então, rapaziada Tá ligado que a bebê torneira Não tá abrindo Nem fechando torneira mais Entendeu? Então Me deixei Hoje Me deixei E hoje eu não brava Ó, e hoje a gente vai Massacrar a mamãe Vida longa No 1v1 O que é isso? 1v2, na verdade, né? Porque tem a Isabela Bia traumática no coração Que é ruim pra caramba E dá tiro no pulmão E não liga se eu vou ter que fazer um transplante de pulmão Porque é peito Peito, peito É muito peito, cara É muito peito É só pulmão É só bala no pulmão, tá ligado? No pote Então Sabe o que eu tava pensando Eu tava pensando em fazer uma cirurgia Pra ter um pulmão de ferro Tipo, colocar tipo assim Vamos supor Um teu pulmão Colocar tipo uma armadura dentro do pulmão Pra ela tirar a vontade no meu peito Assim eu não vou morrer Foi colete Que nós aqui é a tropa do peito Isso é a tropa do carro Acabou É, a minoria, né? A minoria, né? Só os bravos Só os melhores, né? Só os melhores conseguem Só os bravos Só os melhores conseguem, né? Só os bravos Infelizmente Chaos Crossfire Mata, mata e equipe E nunca jogamos esse aqui Vamos jogar esse aqui? Vamos jogar esse? Vamos? Bora, bora Vamos lá, rapaziada Começando aqui já com um mapinha novo, né? Diferente Que a gente nunca jogou Vamos dar uma olhada, tá? Vamos lá, mano Então Lembrando, rapaziada Deixe o like Comentáriozão Insano Se vocês estão gostando Dos dois vídeos por dia Se vocês querem que joguem Estambulguais Minecraft Roblox Fuga do Assassino Broxfruits Mamãe Jogar a mamãe fora de casa também Tá fazendo E parkour, hein? E parkour Parkour não consigo jogar, não Nem de carro E outra Pra você, Joãozinho Minecraft Que quer Que a gente jogue Minecraft Pede pra mamãe comprar A porcaria do jogo De novo? De novo? Eu? Você vai ficar me chamando Aquele bicho lá Não vou não Ai, meu HD Tá com problema no HD Você é o aldeão Ai, meu Deus Abrindo tudo Você é o aldeão Sou não Você é Mamãe villager Baixa o bagulho aí Cala a boca Tem que falar assim, rapaziada Tem que falar assim Ai, meu Deus A Isabelle é o Enderman Isabelle é o Enderman Não sou burra não Sou burra é você Sou burra Mamãe, você A Isabelle mudou Do meu lado, mãe Pode quitar Não, você vai jogar Não posso Ah, filho Você briga com ela Não, não Por que você perdeu? Eu quero você Isso se chama traição Traidora Te apunhalou pelas costas Te apunhalou Olha isso Olha isso, rapaz É feio, feio Rapaz, calma aí Olha Calma aí Mano, é totalmente diferente As armadilhas são diferentes Mano, eu tô vendo esse crânio, véi Nossa, que potão Olha lá, dá aqui, rapaziada Ó, ó Eita, Bely Tá parecendo a vida real Seu coco Igualzinho Mano, é muito diferente Olha a mãozinha Ó Ó Rapaziada, olha isso Que incrível Por que eu tô correndo com a mão assim? Mano, é totalmente um Parece outro jogo Não parece Free Fire, mano Será que a mira sobe? Acho que não, hein O que é aquilo ali, meu amor? Ah, parece que sim Deixa eu ver se eu consigo dar um Vamos ver Dá aquele tapinha Ó, mano Ai, que delícia Nem deixou os outros Vou testar o jogo Morra Que chato Sua horrorosa Tô virindo, mano Tô achando graça, não Eu tô Tá uma delícia Ah, eu vou morrer Pode passar sonso aí Aí, Isa Mãe, você foi traída, mãe Nossa, mano Vou conseguir dar uma bala Nossa, mano Até a Isa tá dando um cara pra não ser, mãe Claro, mano Eu tô sozinha no jogo, pô Eu sempre jogo sozinha? Não quer essa aí O problema é seu Aí, ó Ai, meu pote Ai, meu pote Aí, ó Foi o cão Foi a Isa Foi a Isa Foi a pote, cão Tô nervosa, gente Mano, a Isa tá dando capa Morreu Ah, mano Que isso, véi Rapaz, meu irmão Ó, o jogo tá totalmente diferente, mano Pô, eu queria aquela Scar Pistola Não, ela não matou Puxa, só tem a mesma arma Mano Era 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 Calma, calma Não Não dá não, cara Ah, só muda a forma do tiro Então, é como se a minha Scar fosse uma 12 Tá Tá Quer ver, então Vamos lá, então Nossa, mano Nossa, senhora Que estralo Ai, meu coquinho Ai, que dor no meu potinho O que é que eu quero fazer? Esse molde aqui, mano Caramba Filho, senhores Joga perto do monopo Não vou atirar, não Que simples Três, dois, dois Três, dois, dois Ah Uh, Pepe Uh, meu Deus Muito pulmão, mano Não consigo fazer a play Que eu quero fazer, mano Queria fazer em primeira pessoa Essa play Mas a Isabelle também não cala a boca Essa manca Oi, já mudou o bagulho, mano Isabelle te matou Não, não vai Ela não tava no une Não, você merece, Otay Ela não tava lá, não Você não gosta de ficar falando Mata, Isotel Ele tá com o três de vida Ué, mas você ia morrer? Não ia, não Não ia, não Mamãe Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Nossa, mano Fique bem morto Ah, não, sozinho Eu não consigo Você tá vencendo, ô canguru pernita Nossa, mano Dois contra um Que covardia, bicho Ô, mano Aí, ó Não tô achando graça, não Ô, mano Tô perdido aqui, ó Mano Não tô aí pra cima, não, mano Eu tô tirando Eu tô por ele Ai, eu quero sair pra mim Caiu igual bosta Nossa, Isabela E você é horrível Ah, cala a boca Horrível é você Por isso que eu tô te carregando, né Cala a boca Que tá te carregando Eu tava dando mal Que ela vou nela Fica quieta Quem tá com mais que o Otay Não sei Otay Saiu do time dela Pra não apanhar Pra não apanhar, né Foi de casa Se você não tá lá Eu vou deixar ela te matar Eu tô te quitando já, mano Eu tô te quitando A Isabela te matou Nossa Você tá do lado Eu não vou ter dó de você, não Ela pode matar, tranquilo Vou matar Vou matar Ah, vê que se conecta Para de usar boneco, Zerg Ai, mãe Isso aí, a edição não deu muito certo É o Bruce Lee Ai, meu Deus Mano, cadê? Eu não tô sentado Eu não tô ouvindo esse espaço Não tô ouvindo o espaço dela mais não, rapaziada Tipo assim, meu fone Ele tem um problema Que ele não fala ao lado Que tá vindo o espaço Que é fone vagabundo, né, mano O quê? Capão, capão Ô, louco, mãe Tirou onda, mãe Tá osso, mãe Tá osso Eu, eu, eu sozinho Que tá Ela morrendo atrás dele O cara é mais rápido que eu Tá ligado, pai É nóis na fita Eu gosto de fazer isso, mano Esse negócio Você só matou É nóis na fita Ô, ela é burrona Ela só me matou Porque ela tá amarela, mano Não dá pra matar ela, tá ligado? Por que não dá pra matar ela? Porque você fica com a proteção Pra não poder matar você quando você nasce, entendeu? Cozieda, que modinho gostoso, mano Nossa, mano, o irado dele pra uma vez só, bicho Ah, mano, vira o celular O negócio não vira, mano Não vira, não O boneco tem vida própria Ele tá indo contra a sua vontade Não, é dois contra um, mano Não vai Não, você foi pro lado do outro Você foi pro lado Trai, mano Trai Isso que é vida, mano Humilhar a mão É a melhor coisa de novo Ela é a melhor coisa de novo Eu me matei morto, rapaziada Que isso, mano Como é que é isso? Ela gosta de mim Ela gosta de mim Ela gosta de mim Ela gosta de mim Ela gosta de tirar fogo amigo Escondido Nossa, mano Que isso, bicho Aí, mãe Aí, mãe Tirando onda, mãe Vai deixar Toma essa Sua coxa Sua coxa Cara, dá uma Eu dou 300 balas O cara não cai Ele dá uma Ele derruba Olha, parece que se eu contar Ninguém acredita Não pode invadir Não pode invadir Território dos outros Não, dois Toma Cai de ladinho Ela mata no respawn, mano Não, velho Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Nossa, não deu nem tempo de mirar Vou mostrar aqui Quem que é o verdadeiro popó, mano Vem cá, vem cá Vou mostrar pra vocês Como é que é Nossa, mano Ai, como é bom Humilhar a mamãe Vingança no que é plena Mata alma e é veneno Vingança no que é plena Que você come ali Ué, ué Já morri Oi, Isabel Deixa ele vir de boca, mano Não se mete, não Deixa ele vir de boca, mano Deixa ele vir de boca, mano Mãe, tirou onda contigo, mãe Rapazes, esse mod é muito bonzinho, tá, mano Pra quem nunca jogou Joguem com seus amigos aí Que é da hora, mano É tipo, parece outro jogo Nem parece Free Fire Se bem que se lançasse um jogo Nessa pegada aqui, mano Com esse estilo aqui Mais ou menos igual Free Fire Só que a primeira pessoa Ia ser muito top, mano Tipo, essa mecânica de capa Tipo, assim Seria muito bom, mano Você tá na minha maldade Você tá Se ela parar de ficar girando Igual um canguru Toma, toma Vem cá, vem cá Toma Metiu um murro, né, Laísa Metiu um murro É que besta, mano Não sabe jogar com nenhum Toma, toma Vai, toma, toma Toma, toma Toma Olha lá, ó Olha lá Usa o boneco do cão Pra ganhar dos outros, mano Não dá pra ganhar Toma Toma Na cara Teu fruto Ela me deu o capa Tome esse capa Tá feio, Kakarou? Não, cala a boca Você tá apanhando Não é que eu Ah, tá Tá bom Vem aí, com a busquinha aqui Não dá pra ver Então Eu queria ver Você não fez MyQQ nem aqui Nem na China Tá bom Eu vi ela caindo igual o bosta. E eu não faço filme. Não, você é horrível. Pelo amor de Deus, os dois de bocão, mano. Para de olhar pra mim, mano. Já tá dando só na sua cara, mano. Claro, mano. Tá vindo os dois, mano. Não dá. Não, tá vindo eu. Ô mãe, você não gosta de dois contra um, hein? Não. Como que você faz isso comigo? Ei, mãe. Ô mãe, isso aqui é um bom treinamento pra você. Pra você deixar de ser boot. Verdade. Nossa, eu matei 20 de vida aqui. Morreu. Dois passos pra frente e mata. Dois pra trás e morre. Ah, mano. Eu gosto de pegar pelas costas. Chablau. Você quer chablau, mãe? Ganhei um galerinha. Aí, mãe, chama o seu de Dalilinha. Assim ficou amarelo. Chumam o seu de Dalilinha. Eu não gosto, mano. Galerinha. Aí, ô seu. Ela falou da Lilinha. Ô, louco, a mãe fez 20 quilo. A mãe fez mais quilo que o Cíza. Chupa essa já. Chupa essa uva, sai caroço. Iza, eu fiz 21 aqui. A mãe fez 20, você fez 19. Ela fez uma mais. Ganhei. Mas ela tá sozinha. Parabéns pra mamãe. Ele chamou de Galilinha. Ela chamou, ela falou. Ela falou da Lilinha. Eu tava sozinha. Galilinha. Mas o que é? Você não vai me dar parabéns? Parabéns por ser menos ruim hoje. Vamos dar bola. Dá bola pra você apanhar de novo, mano. Vamos dar bola. Tá bom, vai. Rapaziada. Jogo da bola. Amassar a Isabelle Pietrão machucando o coração que tá tirando o pulmão. Qual é a sua intenção? A sua, gente. A gente já sabe. É, matar o C ficar nas suas costas. No jogo da bola. Vai que eu quero jogar. Quer levar bolada? Você não cansa não? Mãe, humilha ela no jogo da bola, igual você fez. Ah, ultimamente eu vim fazendo uma bola. Eu humilhei. Você não me humilhou, tio? Eu tive mais que o C? Não. Eu te humilhei. Joguei contra os dois. Mentira, mas não matei a sua bola. Ó, ó. Eu vou falar o meu ponto. Cala a boca as duas. A mãe fez mais kill porque ela tinha dois caras pra matar. Então, tipo assim, a gente tinha uma pessoa só pra matar. Matou, é uma kill. E não conta pros dois. A mãe, o contrário, ela matava dois. Então, ela conseguia fazer ponto mais fácil, apesar de ter dois contra ela. Então, tá... Não, ela fez bastante kill. Mas eu matei ela vinte vezes no capa. Não, a mãe morreu quarenta vezes. Eu matei vinte e um, você matou dezenove. Só que ela fez vinte kill, cara. Foi bastante, mano. Dá o mérito da coroa manca também. Eu tava sozinha, cara. Você quer a marretada do Thor? Quer? Nossa, mãe. Que horror, mãe. Você quer a marretada do Thor? Quer? Nossa, mãe. Que horror, mãe. Você quer a marretada do Thor? Quer? Você quer? Mãe. Fala um A pra você ver. O quê? Ela defendeu o Thor? Nossa, Guilherme, você é muito ruim. Eu sou ruim? Ela matou você, eu sou ruim. Ai, mano. Oh, aquele bolão, ele fica muito grande, mano. Não tem como rebater o bolão. Tem? Aquele bolão, você já pega o medo. Oi, ela defendeu o Super Smash, Isa. Vai ver. Isa, eu dei um Super Smash na mãe. Hum. Dá um golpe. É rápido, né? Isa. Não. Não. Eita! Ah! Isso é covarde, hein, Isa. Ai, bolinha pequenininha, mano. Rapaziada, ela vai acabar a graça agora, ó. Nossa, mano, mano. Pô, mano. Esse bolão do cão. Ai, a gente tem que sair dessa bola não, mano. Essa bola é o fim. Quando é que os outros você gosta, né? Essa bola é o fim pra assar, mano. Isa, ele vai te dar pulo de bolão. Você não vai segurar, não. É, é. Ele tá esperando ali, ó. Parei. Eu vou te avisar, hein. Ai, ela tomou. Eu vou te avisar. Vai ser agora, hein. Quer ver? Não, ainda não. Vai. O bolão! O quê? Como que ela rebateu o bolão? Ah! Ah, ela tá usando um poder ali muito roubado, mano. Ela tá usando... Você tá usando barreira, né? Não. O quê que você tá usando? Não. Olha lá o negócio verde, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Ela tá usando, ó. Não fala, não fala. Aí, ó, mãe. Tá vendo? Ela tá toda verdola, mãe. Não, mãe. Fica tranquila, rapaziada. Vai bem, rapaziada. Fica tranquila. Ela tá toda verdola lá, ó. Estranha, mano. Toda torta, mano. Eita aqui só pernita. Dinomanco! Ah, tomou. Ah! Hahaha! Tomou! Ah! Ah! Eu cliquei e segurei o dedo, mano. Tô ouvi. Que louco, a mãe ia te dar um boladão, mano Nossa Você vai perder pra ela agora Quer ver, rapaziada? Se liga só, ó Ela gosta de fazer graças, ela ficou indo Ó Não é, Isabel, é a massa Olha esse bolão Esse bolão é roubar demais Nossa, mano Família O bolão é chupo grosso O bolão é chupo grosso Bolão grosso, rapaziada Você tá maluco Olha lá, Isabel e Verdola Olha lá, ela devolveu, ela rebateu o bolão Você não gosta, sua lazarinha? Sua manca Eu vou dar super smash só quando tô na risa também, mano Toma Cala a boca, otário Meu Deus, como é que morre de uma forma idiota dessa? Igual você morreu Agora eu e você Tá lenta, mano, quando ela vem muito lenta assim, não... Tem que esperar ela ficar mais rápida Ih, vamos ver até onde essa pernita vai aguentar Ah, vamos ver Ah, problema, não vale Comi que? Comi que? Comi que? Pô, Mano! Não me deu Não me deu ver essa cara não Ah, comemora mais palhaça ela 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 a gente vem se ela ela zoa com os outros quando ela perde ela fica quietinha ficou boa fi eu to evoluindo jogando um bicho você não dá pra ver oh defender o super smash é muito difícil ela fala como se ela tivesse feito algo mas o que acontece é que ela é tão ruim ela tomou o hit a bola veio mais lenta pra mim eu bati achando que ela ia ter acertado mas ele é ruim chora cacas chora cacas chora cacas chora sabe por que você morreu porque eu tomei o dano e a bola mais lenta e você tava acostumado a bater naquela velocidade vendo não é mérito de ninguém essas que o que não fica comemorando foi a mamãe não vai falar nada nada não sei tá traqueando o seu trapaceiro ele vai atrás dos outros e eu vou morrer atrás coisa coisa tem alguma regra que fala que a ideia não tem alguma regra que fala que não pode ir atrás do oponente não fala sério não existe não isso fala a verdade mas não pode está escrito aí aí eu vacilão ela ficou assim chora cacas chora falei tá bom eu vou fazer de novo eu vou é a última rapaziada lembrando deixar o like para a humilhação como é sofrer hoje porque ela merece uma parte que vai atrás do cão joga seu jogo por aí humilhada vou lá até o seu mundo da sueca você parece com um mundo da sua equipe leoncia o nome do apelido da mamãe agora é leoncia você vai ficar com fome rapaz mano eu tô meio nervoso hoje que será será que eu vou atrás da mamãe não eu vou conseguir jogar pô cala a boca é muito bom não só bate nenhum batalhão em barco de novo ela vai mandar uma bola grandona morre logo pelo amor de deus aí foi sim que ele falou morre logo você caiu não não aceita aceita essa crítica construtiva é construtiva é que lá fada que tomou em a gente vai lá para você é muito bom para contar no finalzinho quando a bola também é tá ligado? Vocês vão ver só. Nossa! As bichinhas conseguem ser ruim, hein, mano? Boa, mano! Que bola rápida! Eu nem vi! Rapaziada, olha o porquê que isso aqui é bom no final, ó. Fico olhando pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês. A bolinha fica pequena, mas ela fica muito rápida, bicho. Não, vocês vão ver o porquê que isso aqui é bom, ó. Essa cegueira no final quando a bola tá rápida é muito roubada. Nossa, mas não dá pra ver, mano. Não dá, a bola ficou muito rápida. Deu pra ver mesmo, você acertou muito a bola, né? Acertei. Acertei e morreu. Então porquê que você tá morto, então? Ué, você tá vivo? Ué, eu ganhei! Ah, tá bom, tá bom. Eu ganhei, uxi! Acalou a boca, Guilherme! Não sabe jogar nada! Very easy! Easy peasy! Pelo amor de Deus! Easy! Perdedora! Foi engolida pela mamãe e tá aí triste agora. O mano, que bola do cão! Olha! A bola bate em um, ela começa a matar todo mundo. Ela mata um e já vai pro outro! Nossa! Olha a bola que ela errou, mãe! Nossa! Olha a bola que ela errou! Olha a bola que ela errou! A bola vai igual a tartaruga, né? Ela erra ainda! Nossa, você é ruim demais, velho! Ave Maria doido! Achei fácil! Tem um microfone aqui, Maritaca Manca! Cala a boca, que você tá me estressando! É, claro! Eu não posso fazer nada! Uma humilhação dessas? A mãe humilhou, eu humilhei! Quem tá humilhando hoje? Pô, mas fala uma coisa de semana que a mãe fez com vocês a velha. Nossa senhora! Cala a boca! Ai! Ai! Meu Deus! Ela sai de perto! Eu não vou sair de perto, não! Eu não vou sair de perto, não! Calma, Lu! Tá um osso pra mim! Ela correndo! Ela correndo! Ela correndo! Ela vai atrás, Lu! Toma essa bolota! Ela tá engraçada! Até! Eita bolão! Eita bolão, mano! Eita bolão grosso, doido! Você viu? Ela vai pegar as costas dela, mano! Ai! Muito bom ir para as costas do oponente! Olha esse negócio! É muito roubado ir nas costas da pessoa! Que engraçado é que eu tô chegando perto, a Isa vai afastando, mano! Ai! Voltou nela! Lógico que tem! Se eu não tivesse, eu estaria rindo, pô! Pra mim, não! Mas eu tava com você, hein! Porque eu tenho uma estratégia! Porque eu tenho uma estratégia! Porque você tá fugindo! Eu sempre tenho um truque na manga! Oh! Toca! Mamãe! A mamãe trocou comigo e você perdeu isso! Ainda bom! Não é mesmo! A mamãe trocou comigo! Toda vez no final você perdeu! Morto! Ô! 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 Se ela fala morto, não fala! Então por que ela tá falando? Se ela morreu... Quatro! Cinco! Foi cinco rounds! Ela morreu cinco! Olha lá! Você ganhou um, eu ganhei quatro! Cinco rounds! Ela morreu cinco! Eita! Aí! Bateu! Nossa! Que bolão grande, mano! Grosso! Olha lá! Toma! Para de correr, Isa! Eita! Bolão grosso! Meu Deus! Nossa! Nossa! Ela tá correndo, mano! Ela tá correndo a bola, mano! Ô, mãe! Que couro que ela tá tomando, hein, mano! A Isabel tem cara de goleiro, né? Ela gosta! Nossa! Se ela leva tudo, mano! Ela domina a bola no peixe! É isso aí, galerinha! Muito humilhado! A Isabel é ruim demais! A risada sua sterbeance, máig Fellowsiaz pra ter gastos, né? Obrigado.